Vem cá, o cara tava olhando de baixo e ele viu que os bandidos chegaram pra roubar, pra assaltar o vizinho dele. Ele vai, pega a arma e ele é bom de mira, hein? Ele começa a disparar. Veja o que acontece. Passaia, da janela do seu apartamento, o morador observou o momento em que o seu vizinho era assaltado aqui embaixo. Ele foi abordado por três criminosos em duas motocicletas. Eles o ameaçavam com uma arma. O objetivo era justamente roubá-lo aqui embaixo. Acontece que o morador do prédio era um colecionador de armas. Ele tinha o CAQ, que é a permissão para a posse de arma dentro da residência, como colecionador, atirador e caçador. Então, ele não pensou duas vezes. Da janela, ele atirou em direção aos criminosos que estavam assaltando o vizinho. Dois conseguiram fugir, mas um deles foi atingido e caiu ali, ao lado da motocicleta utilizada para a tentativa de assalto. Viaturas da polícia militar foram acionadas e, quando chegaram ao local, se depararam com um dos criminosos baleado, caído no chão, e outros dois que conseguiram fugir, tenente? É isso mesmo. E esse criminoso alvejado aí, ele portava um simulacro de arma de fogo no momento da ação e acabou sendo parado aí pelo indivíduo que visualizou toda a ação. Dessa vez, deu errado para o criminoso, que não contava com a intervenção do vizinho da vítima, que da janela observou o assalto e atirou. O objetivo agora é parar o restante aí dos outros indivíduos, para que não ocorra mais roubos aí na região de Diadema. O morador que atirou no ladrão foi trazido para esta delegacia aqui de Diadema, onde apresentou o registro e a posse de sua arma e foi liberado na sequência.